e aí galera tudo bem com vocês estou eu aqui para fazer um mais um box muito feliz com com esse um box aqui é ele foi foi comprado na loja mil 5.com.br eu sei aqui a nota fiscal aí olha meu sim artigos esportivos ele trata-se da minha AEG aí de Airsoft qual só estava faltando o pisto para mim conseguir começar a jogar eu tentei importar alguma aí porém ela acabou tá parada no Brasil aí há muito tempo eu acho que a 180 dias já sinceramente eu não sei se vai liberar ou não é não não recomendo o importação se for liberado eu vou fazer um vídeo depois falando sobre a loja e tudo todo tempo de demora e tudo mais que que eu que eu passei aí para receber se eu vim a receber se eu não vim a receber é provavelmente eu me ferrei porque a a loja ela não se localiza no Brasil apesar dela estar em português é aí isso é assunto para um outro vídeo eu vou eu vou postar as informações e para não deixar ninguém mais é que ninguém mais tome um tombo aí tome um calote aí dessa loja aí mas enfim até o momento apesar de não ter chegado a loja me dá toda assessoria por por e-mail aí eles nunca se negaram a me atender então é por enquanto o problema ele vem a ser do 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 próprio Brasil aí que não não liberou ainda a mercadoria ou não mandou nenhuma notificação dizendo se ela foi apreendida ou não ela está em averiguação e até hoje não saiu disso bom bora abrir aqui essa foi comprada na mil sim tem a garantia de procedência aí uma caixa muito forte é veio aí com uma fita aí bem segura tem aqui os papéis aí que a nil sim mandou avisando aí carregador é 110 volts é tem a foto aqui ó que eles tiraram é o teste aqui do do carregador e as dicas aí para manter sempre em perfeitas condições aí tá aqui ó as acho que as regulamentações aí também estão mandando falando que é de uso restrito que é de uso permitido em todo manual aí meu sim muito atencioso vou pôr a descrição do site aí é www.meusim.com.br é muito rápido pedido eu fiz a compra agora na no sábado foi despachada na segunda-feira viajado de log recebi hoje na terça-feira está aqui a EG gigante é um rifle e é L96 se eu não me engano da ging gong bom vareta de de limpeza da arma aqui tem dois cartões da loja aí da mil sim tem o telefone tem o endereço do site aí é preço excelente contato deles recomendo muito aí melhor preço que eu encontrei aí aqui é um cartaz aí golden ball bom deixa eu tirar a EG por último aí deixa eu ver o que mais tem aqui isso aqui é o prolongador da coronha dela você pode aumentar ele lá e você coloca aqui ó para dar o acabamento coronha aumenta mais isso tudo aqui esse aqui é o carregador dela capacidade eu acho que é 20 ou 30 bebês aqui as bebês de 20 gramas vem 200 unidades aqui aqui está o carregador a bateria deveria estar aqui mas eu acho que ela já está instalada na EG a EG está aqui ó ela é muito grande deixa eu passar ela aqui aqui tem o safe o semiautomático e o full auto ela é ambidestra tem o controle do lado de cá também aqui o hop-up você pode abrir para cá para cá o hop-up está aqui regulagem aqui é o bipé ele balança um pouco isso é normal porque ele tem apenas um parafuso que prende aqui no meio para desmontar só apertar esse botãozinho aqui ele vai encaixar aqui do lado e vai ficar muito firme bom ela tem o trilho aqui a mira é dá para trocar a mira aqui porém não sei ainda como faz aqui para levantar outra mira a alça de mira é muito grande galera não sei quanto tem eu acredito que mais de 3kg ela pese ela tem o detalhe aqui na coronha para apoiar o queixo fazer a mira aqui não tem a marcação da HK porque ela não é licenciada a Jin Jong não licenciou junto a HK ela chama R96 ao invés da L96 mas é uma cópia perfeita aí com tudo funcional aqui é o pino para remoção aqui da do bico do bico dela onde vai está onde é para estar a bateria olha aí a bateria está aqui já está instalada ela não veio na caixa ali porque eles fizeram os testes e já deixaram a bateria no lugar colocado o pino aí aqui ponta vermelha sempre Airsoft tem que ter ponta vermelha se você tirar a ponta vermelha para deixar dentro da sua casa não tem problema para transportar sem essa ponta vermelha aí se você for pego você vai estar cometendo um crime aí você vai estar com um simulacro e não com uma Egg para ser uma Egg ela tem que ter a ponta vermelha aí e aqui deixa eu colocar aqui na posição para fazer disparo e aqui no full alto não é bom fazer muito isso aqui sem ter a BB eu estou fazendo apenas para demonstrar aqui num box da arma deixa eu colocá-la aqui que já me cansou um pouco é muito pesada é não deixa eu ver se tem algum manual alguma outra coisa aqui não, não tem não veio manual nenhum veio apenas os testes e as explicações da própria mil sim mas a arma perfeita com todos os acessórios isso aqui ele vai na parte eu não falei aqui ele vai na parte da coronha aqui atrás essa parte traseira aqui ó se você quiser aumentar ela você solta esse parafuso aqui ela vai vir mais ela vai sair mais para trás e você coloca isso aqui para preencher os espaços aqui ó já tem um deles já está instalado aqui você pode colocar mais isso tudo aqui ela vai aumentar mais esse tanto inteiro aqui é o que mais quero deixar um forte abraço aí estou muito grato ao ao Vitor Chittini Vitor Chittini de Oliveira aí eu vou colocar o o link aí na descrição do vídeo do canal dele ele faz vários unboxes de de armas de airsoft é um cara nota mil assim ele me ajudou muito eu tinha muitas dúvidas sobre qual AEG escolher sobre várias coisas aí ele me orientou legal é eu acabei fechando a compra dessa AEG aí com muito mais segurança aí depois de ter conversado com ele que ele me explicou várias coisas aí que eu não sabia que eu não entendia sobre a arma enfim ele não curte aí a L96 ela é inspirada na G36 ela é um modelo é sniper aí da G36 a G36 ela seria uma arma de assalto e essa aqui ela se encaixaria mais no DMR não seria nem entre um rifle sniper nem entre um rifle de assalto porém pelo tamanho dela aí ela pode ser usada aí eu acredito que se encaixa aí nas regras de assalto ela usa o carregador da G36 além do carregador dela opa deixa eu colocar aqui esse aqui é o carregador dela o da G36 ela vai ficar com o carregador grandão aqui embaixo mas não vai você vai ter aí um fuzil praticamente né ela é bem pesada aí tem que ser forte aí para carregar ela mas acredito que dê para jogar aí na modalidade de assalto também com ela apesar dela ser uma DMR ela se encaixa entre o o assalto e o sniper mas acho que dá para para jogar aí também como como uma assalto aí é bom essa DMR também não sabia quem me ensinou aí foi foi o Vitão aí o cara é super gente boa aí é é não tenho tenho palavras aí para agradecer o tudo aí que ele me ajudou aí a falar de peças internas de upgrade de tudo mais aí eu não não sabia muita coisa aí eu tinha medo de comprar aí de não conseguir fazer um upgrade enfim o a parte aí da Gearbox aí ele me esclareceu aí é meio que padrão aí então é apesar do da parte externa dela ser diferente aí é por dentro aí é elas são é parecidas então dá para fazer manutenção e upgrade aí de boa bom deu pra mim essa arma ela é é perfeita eu acho linda é 96 é deixa eu dar um zoom aqui para vocês pra mim é uma das armas mais bonitas eu sempre tive muita vontade de ter esse rifle aqui mas enfim é não tinha conseguido ainda um poder aquisitivo aí pra pra comprar a 1000 sim facilita o pagamento aí eu consegui parcelar lá em 12 vezes demorar um ano pra pagar aí mas tô com a minha egg finalmente aí vai dar pra começar a jogar aí ponta vermelha nota fiscal tudo certinho tudo dentro da lei e e agora é só partir encontrar a galera aí e dar uns tiros lá é bom eu vou deixar aí pra vocês o canal do Vitão aí tem vários unbox de várias armas da Airsoft pra vocês que tem interesse em começar aí não sabe que arma escolher aí é muito legal o canal dele aí dá pra vocês ter uma boa ideia aí de todas as armas aí porque ele ele abre aí mostra tudo aí tem o canal do Ricardo Reis também ele show de bola também me deu várias orientações aí é o o Lucas Cadamuro é ele trabalha aí com importação de eggs aí com encomendas aí se vocês não encontrarem uma egg aí vocês podem entrar em contato com ele também o cara vai providenciar aí ó a importação dele demora aí entre 25 e 30 dias é bem rápido e 50% do valor de entrada e 50% do valor na entrega aí é se você tiver com o dinheiro pra comprar vista compensa bastante pegar com ele se não é eu recomendo aí a mil sim vocês vão ter a egg lá pronta entrega lá opção facilitada de pagamento em até 12 vezes aí no cartão de crédito é juros bem mais baixo aí do que os juros do PagSeguro tem um bom desconto pra pagamento à vista também e enfim se eu tivesse uma grana sobrando hoje eu acho que eu pegaria outra a egg a G36 da própria mil sim também e tá muito bom o preço lá enfim é isso aí galera tô muito feliz é acho que esse foi um dos unboxes aí mais gratificante pra mim fazer apesar de ser difícil aqui de ficar mostrando a a egg pra vocês porque ela é gigante mas eu preferi deixá-la na caixa aí eu acho que dá pra ter uma ideia melhor aí da arma de tudo que ela é mas uma coisa que eu sempre tive curiosidade é de olhar ela de frente aqui ó ver se não dava pra aparecer a bateria lá dentro acho que eu não vi nenhum vídeo mostrando isso mas não dá a bateria ela fica na parte de baixo ó ela é bem justo o cano fica bem justo aqui e ela fica aqui ó bem aqui atrás então ninguém vai ver aqui que é tem uma bateria aqui dentro ela é muito muito bem feita eu 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 tinha esse medo de repente eu queria tava em dúvida entre essa e a SIG 556 e a SIG 556 tem vídeos ela a bateria fica aqui em cima na parte da janela aqui e em vários vídeos eu consegui ver a bateria entre essa janelinha aqui mas dessa aqui ela fica aqui bem atrás não dá pra ver mesmo galera pode ficar tranquilo a EG é perfeita é muito linda e é isso aí galera vocês curtiram aí eu peço aquele joinha aí pra tá me ajudando aí se inscrevam no canal aí clique aí na naquela engrenagenzinha que tem do lado do botão de inscrição lá e assinarem a opção pra receber updates do canal aí todas as novidades sempre que eu postar um vídeo novo vocês vão estar recebendo o vídeo aí em primeira mão e é isso aí galera agora eu tô com o equipamento pronto e só falta marcar os jogos aí encontrar o pessoal aí pessoalmente valeu galera um forte abraço como de praxe eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí todas as informações sobre a EG sobre o site sobre os canais os canais do Vitão aí o canal do Ricardo é o Facebook do Lucas aí e toda a galera aí que me deu aquela força aí que me ajudou a escolher a minha EG aí agora tô com o equipamento completo e bora jogar falou galera até o próximo vídeo um forte abraço a todos fiquem com Deus e valeu